O portão tá fechado. Prepare-se, garoto. Sim, senhor. Crocker! Toma! Tô pronto! Mais atirem! Tô pronto! Tô pronto! Tchau! Cuidado! Inimigo atacando! Tchau! Tchau! Animada roja! Transformando pelo Fláguo! Tchau! Tchau! Quase lá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Desculpa, não tô pronto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. O que é isso? 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 O que é isso?